E aí família, tudo verde com vocês? Só lembrando que esse vídeo é patrocinado pela OneFootball, o melhor aplicativo pra você que quer ficar por dentro de tudo o que acontece no mercado da bola, incluindo transações de jogadores, ida, vinda de jogadores, tudo relacionado a futebol. E o bom disso tudo, gente, é que o aplicativo é totalmente gratuito, tá? Então tem pra Android e tem pra iOS. É o primeiro link aqui da descrição, baixem lá que é o aplicativo que o canal da Uma Palestrina recomenda pra vocês, belezinha? Vou trazer algumas informações do Palmeiras aqui pra vocês, umas informações de mercado. É um nome aí que o Palmeiras está, um novo nome que surgiu agora, que o Palmeiras pode estar indo buscar. Eu vou trazer uns detalhezinhos muito importantes sobre ele, então fiquem comigo até o final. E mais umas outras situações aqui também, tá? A possível estreia do Angulo, uma troca aí entre um jogador do Cruzeiro com o nosso. Vou falar tudo aqui, então, depois vocês deixam o comentário de vocês. Belezinha? Agora solta a vinheta e bora pro vídeo. Bom, eu só peço o like de vocês e se vocês não é inscrito no canal, se inscrevam também, gente. Estamos perto de bater 100 mil inscritos. É, mais ou menos perto, né? Se você se inscrever, você estará ajudando o canal. Então bora se inscrever, bora compartilhar o vídeo, que é muito importante. E já ative o sininho da notificação, que sempre que tem informações do Palmeiras, eu trago pra vocês. Tá bom, gente? Vou aqui começar falando sobre a situação do Angulo, tá? Que vocês estão me perguntando bastante também. E aí, Cássia, quando o Angulo estreia pelo Palmeiras, até agora ele não estreou no profissional, né? E por quê, gente? Porque ele estava na seleção da Colômbia. Vocês sabem que ele viajou e estava defendendo a seleção do país dele. Só que durante o torneio ele sentia um problema muscular, tá? No quadril. Então por isso que ele não foi... Ou o Louro já está gritando ali, já, tá? Ignorem o Louro... O Louro. Ignorem o Louro São Paulino. Papagaio São Paulino, tá? Porque ele é São Paulino, por isso que eu não gosto dele. Mas só da vez que ele fica gritando aqui, ó. Quando tem jogo do Palmeiras, o Palmeiras sempre ganha. Então vamos pensar positivo aí. Pode gritar, Louro. E agora o Angulo aguarda a liberação pra poder estrear aí, tá? Num jogo oficial com o Palmeiras, o time principal. Ainda pode até ser inscrito pro Paulista, tá bom? Se o Palmeiras passar aí agora pras oitavas, então ele pode estar sendo inscrito ainda no Paulista. Belezinha? Eu queria atualizar vocês porque vocês sempre perguntam pra mim. Cássia, o que que deu o Angulo, né? Ele já voltou? Como que está a situação dele? E aí eu trouxe atualizadinha aqui pra vocês, tá bom? A segunda notícia que eu queria trazer pra vocês, gente. É que o Cruzeiro tem interesse aí na repatriação do Diogo Barbosa. E além de tudo, o... Ai, Louro, cala a boca! E além disso, o Cruzeiro está oferecendo o Dedé como moeda de troca, né? Pelo Diogo Barbosa. Gente, eu não quero o Dedé. É a minha opinião, tá? Você tem a sua. Eu não quero o Dedé. Todo mundo fala que ele é ruim de elenco. E ele é bichado, né? E jogadores bichados já chegam que nós temos aqui. Então, não acho que o Palmeiras tenha necessidade agora de contratar um zagueiro. Então, pode doar o Diogo Barbosa. Leve o Diogo Barbosa pra lá. A gente, assim, a gente... A gente dá de graça, né? A gente paga o táxi. Acho que ninguém aqui vai ser contra a saída do Diogo Barbosa. Ainda mais agora que nós temos o Vinha, né? O esperado mesmo era que algum lateral aqui fosse negociado, né? A gente já sabia disso porque agora nós temos o Diogo Barbosa, nós temos o Matias Vinha, ainda tem o Vitor Luiz, né? Então, com certeza, alguém ia ser mesmo negociado. Inclusive, agora que eu ia entrar também pra falar do lateral direito, por quê? Porque nós temos o Marcos Rocha e o Mike aí na DM do Palmeiras, né? Vocês sabem o que o Mike sentiu no último jogo. E é uma lesão rara, tá? Eu até tinha anotado aqui o nome pra falar pra vocês. É do deslocamento de gordura do calcânio esquerdo. Não é grave, mas ele não tem data prevista aí pra voltar, tá? Então, até agora não tem nada e por conta dessas lesões aí com o Marcos Rocha, com o Mike, nós estamos sem lateral direito. Até acredito aí que o Gabriel Menino, que entrou super bem no lugar do Mike, vai jogar amanhã aí contra o Guarani. Gente, estarei no jogo, provavelmente farei uma live também. Então, fiquem aqui no canal, farei uma live lá direto do Allianz. Belezinha? Já ative a notificação aí. E no meio disso tudo aí, o Palmeiras está atrás de um novo lateral direito. Por quê? Porque o Munhoz lá, né, parou o negócio por conta do que o Palmeiras está devendo ao Nacional pelo Borja ainda. Ainda está esse negócio aí, por isso que o Nacional não está querendo ceder o jogador. E o Palmeiras não pode ficar parado esperando por um, né? O Palmeiras está indo atrás de outro, que é o Fabrício Bustos, gente. Também jogador de seleção. É um argentino, tá? Nossa, o Palmeiras está indo atrás de jogadores de seleção. Não estou reclamando, tá? Isso é bom. Inclusive, o Vinha é de seleção. O Daniel Munhoz, que o Palmeiras estava atrás também, é de seleção. E agora, o argentino Fabrício Bustos, tá bom? Ele é um jogador novo, tem 23 anos. E ele, gente, é mais defensivo. Ao contrário do Vinha, que eu falei que era mais ofensivo, né? Que gostava ali de jogar quase como um ponta. Já o Fabrício Bustos, não. É mais defensivo, é marca forte. Tá, isso daí é uma das características de um jogador argentino. Quem acompanha o futebol argentino sabe que eles são raçudos, né? Inclusive, o apelido dele lá é El Trator. Passa por cima de tudo, né? Então, já dá pra saber aí as características desse jogador. Confesso pra vocês que eu não acompanhava, tá? Até esqueci de mencionar. Ele é o jogador do Independente. Eu não acompanhava, mas eu fui ver alguns lances. E gostei do que eu vi, como eu disse. Ele me parece ser um jogador bem raçudo. Nós precisamos disso no elenco. Eu gosto desse tipo de jogador, tá bom? Inclusive, ele tem uma reunião marcada hoje. Tá com seus agentes aí para tratar do assunto. E clarear algumas condições pessoais pelo negócio. Mas ainda está em fase preliminar. O Palmeiras ainda não fez nenhuma proposta oficial, tá? Por enquanto, está na sondagem. Até porque o jogador tem contrato com o Independente até 2022. Ele é atleta desde 2016. O valor de mercado dele, no momento, é equivalente a 6 milhões de euros. Ele é um jogador muito valorizado lá na Argentina. Então, o Independente não vai facilitar para o Palmeiras, tá bom? Entre Munhoz e entre Fabrício, você aí que acompanha o futebol dos dois. Quem vocês trariam para o Palmeiras? Eu acho que a negociação com o Argentino, acho que pode ser mais rápida. E acho que tem mais chances de dar certo do que a do Munhoz. Que eu expliquei a situação aqui. Por que o Palmeiras meio que deixou um pouco para lá, tá bom? Eu quero que vocês deixem a opinião de vocês aqui. Eu acordei aí com a notícia. O pessoal até foi... Sempre quando eu acordo, eu vou dar uma olhadinha no canal. E o pessoal estava comentando no último vídeo. Cássia, fala aí. Fala aí, o Palmeiras está querendo contratar os bustos. Fala aí, o Palmeiras está querendo contratar os bustos. E aí, eu trouxe a informação aqui para vocês. Fui pesquisar sobre ele, tá? Inclusive, a informação veio do nosso palestra, tá bom? E é isso, gente. Então, deixa a opinião de vocês sobre todos os assuntos que eu abordei aqui no canal hoje. Amanhã estou indo para São Paulo, gente. Então, provavelmente nos próximos dias, que eu vou ter que ficar um tempinho lá em São Paulo. Eu preciso conversar com o Márcio, que está cuidando do site do canal. Eu preciso comprar a câmera. Então, eu vou para ficar um tempinho lá para fazer tudo o que eu tenho para fazer. Já. Então, eu vou continuar gravando o vídeo para vocês. Gravo na frente do Allianz. Gravo na frente do CT. Trago informações de lá. Mas eu vou estar fora do meu cenário aqui, tá bom? Então, não se incomodem. Provavelmente, eu postarei vídeos também em horários que eu não estou acostumada a postar. Mas não vou deixar de gravar para vocês, tá bom? Então, fiquem ligadinhos aqui no canal. Que sempre vai ter informação. E eu estando lá em São Paulo, a informação chega mais rápido do que até Hortolândia. Brincadeira, gente. Mas é isso, tá bom? Então, qualquer informações eu trago para vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo no coração e avante palestra. Nossa, eu mancho todas as minhas roupas de batom verde. Daqui a pouco eu não tenho mais nem roupa para usar. Ó. Caçamba mesmo, viu? Ai, eu não vou lá lavar a mão agora, não. Vai ficar verde mesmo. O que você chegou num周ço? Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti